O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça foi aberto para o lançamento do livro Comentários ao Código de Processo Civil, que conta com textos dos ministros Luiz Alberto Gurgel de Faria, José Augusto Delgado e Marco Aurélio Melo. Vários ministros do STJ prestigiaram o evento. Tenho certeza que a obra seguramente será um sucesso e contribuirá de forma inestimável para as letras jurídicas de nosso país. Para o magistrado Gurgel de Faria, a obra enriquece o conhecimento sobre o novo Código de Processo Civil. Vai enriquecer para a comunidade jurídica, então é esse o objetivo dessa obra, trazer comentários. São vários autores que estão ali comentando, tem ministros, tem advogados, tem membros do Ministério Público, enfim. Ali é uma participação de toda a comunidade, vários professores, uma participação de várias pessoas da comunidade jurídica e estão dando a sua opinião a respeito dos novos dispositivos do Código de Processo Civil. O livro traz comentários de todos os artigos do novo CPC e é uma ferramenta importante de conhecimento para advogados, estudantes e sociedade. É um livro que praticamente ele comenta todo o Código de Processo Civil, artigo por artigo do Código de Processo. Então são mais de mil artigos que são objeto de comentários por parte dos doutrinadores. Doutrinadores estes que são ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, membros da advocacia, membros do Ministério Público, enfim. Digamos que toda a sociedade jurídica está representada nesse trabalho. Um dos principais objetivos do novo CPC é dar mais celeridade aos processos que chegam à Justiça. E esse é um dos temas tratados no livro. Nós temos novas normas, tudo ainda é nesse período inicial de experimento, né? E vamos buscar dar eficácia ao Código. A advogada Natália Pepe ressalta a importância da obra com autores renomados e experientes. Será uma obra que irá ajudar bastante o nosso trabalho, principalmente todos os advogados e toda a classe jurídica, principalmente em razão desse novo Código que tenha trazido grandes debates, tanto para as cortes quanto nas salas de aula, na doutrina. Obrigada. 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 Obrigada.